Qual é a cruz que você escolheu? Através desta cruz, o Senhor vai te mostrar agora qual a penitência que você deve fazer, porque muitas das vezes o Senhor nos dá sinais através das pessoas, e você entrou nesse vídeo agora para que você possa fazer esta penitência, e você vai oferecer com amor durante este tempo de quaresma ou qualquer outro tempo, e fazer esta penitência entregando ao Senhor, e você verá as graças que o Senhor irá derramar sobre a sua vida. Esta penitência é um presente do Senhor para você. Creia, Deus é fiel, Deus nunca falha, e Ele há de prover todas as coisas, e está vendo o seu sacrifício e a sua penitência. Repasse também para outras pessoas. Para você que escolheu a cruz número 1, a penitência é essa. Olhar menos para o celular quando estiver conversando com outras pessoas. Número 2. Não ficar reclamando, mas louvar a Deus por tudo. Cruz número 3. Ir à Santa Missa diariamente. Cruz número 4. Levar pessoas para a Santa Confissão. Cruz número 5. Não comprar roupas sem necessidade e doar para quem precisa. Cruz número 6. Jejum da língua para nossa santificação. Cruz número 7. Determinar um dia da semana para não acessar redes sociais, e assim ter tempo para rezar mais. Cruz número 8. Visitar e levar algum alimento a uma instituição de idosos. Cruz número 9. Jejuar de carne ao menos nas sextas-feiras, e tirar a cerveja nos 40 dias da quaresma, rezar mais e fazer as vias sacras. Cruz número 10. Ficar no mínimo uma hora por dia em adoração no Santíssimo Sacramento. Cruz número 11. Eliminar todos os doces e refrigerantes. Cruz número 11. Acordar mais cedo para fazer oração. Cruz número 11. Fazer algum trabalho voluntário. Cruz número 11. Renunciar a programas de TV que não agradam a Deus. Cruz número 11. Elogiar mais e xingar menos o cônjuge e os filhos. Cruz número 11. É muito importante que você faça essa penitência. Deus te ajudará e te recompensará. Você verá os frutos. Repasse para outras pessoas também. Se inscreva aqui no canal. Ative o sino de notificações. Deixe o seu like e o seu comentário. Pereira. Para o sino de notificações. Obrigado.